Floribéia tava chorando, crema retardada. Nossa, que fase. O meu sonho foi muito triste hoje. Nossa, que bosta. Os brinquedos de um shopping, os brinquedos eram muito legais e muito radicais. E aí, tava eu, minha família e alguns amigos brincando lá. Uma menina subindo o ombro dela, porque lá, tipo, gritaram no show. Aí, eram umas pessoas da banda diferentes, não era exatamente... Eu cansei de ficar o ombro dela e fui sentar. Na hora que eu sentei, o Justin Bieber tava, tipo, encostado na parede. Aí, eu olhei pra minha amiga e fiquei, tipo... Olhei pra minha amiga e falei... Esse trem... Extremamente estressada. Só que eu não filmei o meu estresse aqui, que eu... Por causa dessa bosta, desse trem que fica buzinando, mas enfim, voltando agora. Justin Bieber tava assistindo o show, aí eu fiquei, mano, como se não tem ninguém em cima dele. Aí, eu ficava olhando pra ele, só que ele nem olhava pra mim. Aí, eu peguei e fiquei, tipo... Psiu. Eu olhei pra ele e fiz assim, ó. Aí, ele olhou pra mim e fez assim. Aí, eu falei... Vem aqui. Só que, tipo, ele era brasileiro, né? Fiquei embora. Eu tô tentando contar a minha história, que é o meu sonho. E as pessoas... Essas são horas de vir pra casa das pessoas! Olha aqui, que a Fê trouxe. Essa é confortável. Olha! Hum, que agazo! Tá agagando! Muito alto esse sapazo, gente. Não merece. Não sei o que é com ele. Sabe? Esse é escambito. É. É. Escambitinho, né? É. Eu fiquei... O dia a gente lidou do meu lado, eu fiquei conversando com ele. Tipo, perguntando coisas do show pra ele e tal. Aí, meu... Nossa! Peguei meu celular e... Isso aqui no meu celular, tipo, eu clicava na câmera, não aparecia nada. Tipo, não aparecia uma câmera, não aparecia eu e ele. Assim, na tela. Ficava, mano... Ah, pera aí um pouquinho. Aí, eu falei pra minha amiga... Ah, empresta seu celular aí, que eu não sei o que aconteceu. Aí, ela me deu um tênis, tipo, pra eu tirar foto com o tênis. Eu falei... Como eu vou tirar foto com o tênis? Aí, eu falei... Não, mas não tem como eu tirar foto com o tênis. Aí, eu apaguei meus aplicativos do meu celular, consegui tirar foto com ele. Ai, meu, sério. Falei... Ah, então tá, vamos tirar. Aí, eu pegava e fazia assim, ó. Aí, ele falou... Não, nós dois tem que ficar assim, ó. Aí, eu fiquei... Ah! Aí, eu falei... Ah, não vou pedir mais de uma foto, né? É chato, né? Ficar, tipo, isso no saco dele. Aí, eu fiquei tirando foto com ele e aí, ele ficava fazendo várias caretas e eu ficava tirando várias fotos. Fiquei tirando várias fotos com ele. Aí, depois, eu continuei conversando com ele. Aí, na hora que eu acordei, não tinha foto nenhuma no meu celular, como sempre. Ai, a vida é muito cruel. Sério. Se eu esqueci, sua vida dá sempre dessas. Eu nunca tenho foto. Aí, eu... Ai, nossa, que droga. Eu abro meu rolo da câmera e não tenho foto nenhuma. Mas, é... Justine, saudades, viu? Saudades das nossas fotos também, que nunca existiram. Que triste. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.